Oi gente, hoje eu vou falar sobre leitmotiv, recurso musical muito importante usado em filmes e óperas. Solta a vinheta! Leitmotiv em alemão quer dizer motivo condutor. E é uma pequena ideia musical, um pequeno trecho musical que serve para identificar, personificar ou simbolizar uma personagem, um objeto ou uma ideia do filme. É um trecho que você vai ficar ouvindo o filme todo, a ópera toda, para ter esta ideia disto que eu falei. É um pequeno trecho como este. Esse trecho aqui você pode ver nos filmes do Senhor dos Anéis, especificamente na Sociedade do Anel, o primeiro filme da trilogia. E ele mostra o anel, aquele ou um anel, toda vez que ele aparece, toda vez que ele influencia algum personagem, alguma situação da história, você vai ouvir esse leitmotiv de fundo, de várias formas. Em violinos, em piano, em várias texturas musicais, dependendo da intenção do compositor. É claro que o Um Anel, se você lembra da trilogia, lembra da história, é a personificação do mal. Então, esse pequeno tema, esse leitmotiv, já tem uma cara um pouco escura, em tom menor, olha só. Ele já lembra um pouco essa coisa das trevas, do mal, do personagem O Anel, que faz todo esse papel do mal nessa história. Em contraponto, nós temos o leitmotiv dos hobbits, do Frodo, do Sam, que representam o bem ali da história. Já é um tema em maior, mais alegre, mais inocente, mais jocoso, como esse aqui, que é exatamente esse tema. Você vai escutando esse teminha musical de várias formas durante o filme, sempre quando a imagem está relacionada ao Frodo, ao Sam, àqueles hobbits de personagens principais. Com esses motivos musicais, como eu falei do Um Anel, como eu falei dos hobbits, o espectador vai sendo conduzido também pela música a uma narrativa que remeta a esses personagens. Falei dos hobbits. Também tem um outro leitmotiv nesse filme, que é o leitmotiv do condado, que é onde os hobbits moram, o povo, os conterrâneos deles. Fizerem esse mesmo tema, só que ligeiramente diferente, de propósito. Então, nós temos dois leitmotivs parecidos, o dos hobbits e o do condado, justamente para dar aquela mesma ideia para o espectador, que está acompanhando a narrativa do filme, do lado bom, digamos assim, do lado do bem dessa história. Tem um outro leitmotiv também nessa história, você pode rever os filmes e vai descobrir muito mais leitmotivs que eles são recorrentes durante a história inteira. Eu ia falar agora do leitmotiv da sociedade do Anel. Sempre quando um dos personagens da sociedade, como Gandalf, o Legolas ou outros personagens da sociedade, estão indo partir em busca dessa missão, quando eles estão partindo, quando eles estão em ação com isso. Que é esse tema aqui. Depois até segue uma melodia. Então, esses dois leitmotivs da sociedade do Anel estão presentes em toda a narrativa, quando se referem a esses personagens que eu disse. Inclusive, esse leitmotiv vai crescendo. Conforme a sociedade do Anel vai se juntando e vai se formando, esse tema vai entrando, vão entrando novos instrumentos, como por exemplo, trompa, percussão. E quando a sociedade do Anel está formada numa cena famosa, que estão todos ali já concluída, aquela reunião onde eles vão levar o Anel para a Montanha da Perdição, a sociedade do Anel está formada. E aí sim, a gente ouve com toda a orquestra com esse tema associado à imagem na cabeça durante todo o filme, durante toda a narrativa. A gente tem muitos e muitos exemplos de leitmotivs em diversos filmes. Como por exemplo, um filme que eu falei em outro vídeo, o filme do Tubarão. Esse leitmotiv aqui, olha. Fica durante o filme todo e você nem vê o Tubarão. Você só vê o Tubarão na última cena. Ou seja, a personagem do filme é a música. É o leitmotiv do Tubarão. Temos outro leitmotiv famoso, que é do filme Três Homens e um Destino, um western do Sérgio Leone, música do Ennio Morricone, que é super famoso que é esse aqui. São três personagens principais. cada um com a sua característica. Até o título em inglês é o bom, o mal e o feio. E esse leitmotiv é tocado de três formas diferentes para identificar cada um desses três personagens. Eu espero que com essa pequena explicação, você possa começar a identificar os leitmotivs aí nos filmes que você vê, nas óperas que você vai. Aliás, as óperas do Richard Weimer, alemão, é o grande craque, é o grande cara que institucionalizou o leitmotiv dentro das suas obras. Então você pode ter esse ouvido para você começar a identificar o que os grandes gênios das trilhas dos filmes e das óperas fazem com leitmotivs, deixando o espectador completamente amarrado dentro da trama, dentro da narrativa da história. É isso então, um grande abraço para você!